Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aline Vieira. Hoje eu vou reagir à música O Popó da Namorada, de Augusto Canário. Hum, vamos ver que história é essa. Gente, eles estão entrando que o carro, tipo, em cima do palco. É isso mesmo? Descuidei-me um bocadinho, desfilo num acidente. Fiquei triste para morrer, eu até meti a dor. Minha namorada ao saber, para não me ver sofrer, emprestou-me o seu popó, ai, eu vi a tua primeira. No Popó da Namorada, eu vi a tua segunda. No Popó da Namorada, eu vi a tua terceira e a quarta, eu te abenço a marcha atrás. No Popó da Namorada, eu a sábado a todo lugar. No Popó da Namorada, eu a sábado a todo lugar. Toda a gente, eu meto a primeira. No Popó da Namorada, eu meto a segunda. No Popó da Namorada, eu meto a terceira e a quarta, eu te abenço a marcha atrás. No Popó da Namorada, eu a sábado a todo lugar. No Popó da Namorada, eu a sábado a todo lugar. Agora ele vai entrar dentro do carro e vai estar passeando o Popó da Namorada no meio do palco, né? No Popó da Namorada, eu meto a primeira. No Popó da Namorada, eu meto a terceira e a quarta, eu meto a terceira e a quarta, eu meto a terceira e a quarta. No Popó da Namorada, eu meto a terceira e a quarta, eu meto a marcha atrás. No Popó da Namorada, eu a sábado a todo lugar. No Popó da Namorada, eu a sábado a todo lugar. No Popó da Namorada, eu quero ouvir toda a gente, não me solvê-as agora. No Popó da Namorada, eu te abenço a terceira e tal jeito azul até d'águas te assaparem. Com certeza ele amou usar o popó da namorada Usou de várias formas que ele quis lá E ficou muito satisfeito Com certeza o carro dele vai quebrar com mais frequência Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou dá um like, compartilha e até o próximo vídeo Fui!